A gente segue no tema porque estamos em contato agora com o jurista e a secretária da Justiça do Estado de São Paulo Miguel Reale que gentilmente nos atende nesta manhã. Eh doutor Miguel bom dia bem-vindo aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Bom dia Nonato bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Eh doutor Reale o oito de janeiro de dois mil e vinte e três terminou? Não oito de janeiro não terminou. É bom que se saiba que existe ainda a possibilidade da exploração de uma pauta conservadora eh que gira em torno especialmente de questões de costumes que se misturam com o receio que foi inoculado de um comunismo eh identitarista. Ou seja, lendo os os as ações penais que foram julgadas, por exemplo, eh na sessão virtual de treze de outubro, verifica-se que as pessoas eh se dizem contra o aborto, contra a a a eh o banheiro único eh ou seja, são questões de de caráter eh moral, de caráter de costumes, né? E contra as minorias, né? E contra, portanto, uma um preconceito de gênero, de orientação sexual e ao mesmo tempo eh pretendiam que não houvesse eh a continuidade do governo Lula eh a uma das das réis, Sibeli, uma professora aposentada, que diz a ordem era esperar, sentar e esperar a intervenção. Ou seja, eh havia, portanto, eh um um caldo de cultura que permanece que é o receio, a diversidade e que está disseminado nas redes sociais, através de fake news, através de mentiras, através de inverdades que calam eh na consciência de muitas pessoas, temerosas da diversidade. É isso que acontece em todo o mundo com o crescimento da direita e da extrema direita, não é? Eh há trabalhos interessantíssimos sobre sobre diversidade, sobre a exploração que se é feita por via das redes sociais. As redes sociais viabilizam a reunião dos desconhecidos em torno de temas que refletem frustrações, ressentimentos e a participação política daquele que é um 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 nada na vida política, não é? Ele não não tem trajetória política, não tem participação política anterior, mas através das redes sociais ele assume papéis de participação, papéis de interferência e se sente, portanto, eh autor da história, não é? E isso permanece, isso perdura, não é? Como perdura em todos os países nós temos visto o crescimento da extrema direita e curiosamente, eh o o o Trump com uma repercussão através de fake news, de mentiras deslavadas, eh ainda cooptando uma parcela imensa de norte-americanos, mesmo depois do 6 de janeiro. Agora é necessário que haja essas condenações, é necessário que se aprofunde o processo, que se que se leve a a a barra dos tribunais, os financiadores, os autores intelectuais e os incentivadores. Já vai começar em fevereiro o processo contra os financiadores, mas há que se apurar efetivamente a participação de membros da 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 Secretaria de Segurança Pública, eh da Distrito Federal e participação de membros do Exército. Tem um coronel que impediu, eh que houvesse a o cumprimento da ordem de desfazimento dos acampamentos em frente dos quartéis. O acampamento em frente dos quartéis foi o local aonde eh se urdiram todos os os três movimentos que ocorreram em Brasília, né? No dia 12 de dezembro quando eh se tentou até invadir a Polícia Federal. Depois no dia 24 de dezembro a tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília e depois oito de janeiro, né? E eles estavam minimamente organizados. Essa essa infantaria, eu digo, tem tem os autores imediatos, ou seja, aqueles que pensaram, que organizaram, que financiaram e tem os autores imediatos, os executores que estão sendo julgados. E esses executores tinham, era que eu chamaria de uma grande infantaria, né? Meio desorganizado, espécie de exército de Branca Leone. Mas eles tinham uma orientação, tanto que uma parte foi pro Supremo, outra parte foi pro Congresso Nacional, outra parte foi pro foi pro prazo do Planalto, né? Tinha uma missão, né? Tinha, eles tinham uma missão, tinham, havia uma uma ordem pelo menos mínima que levava essa essa turba a invadir, né? achando que estavam salvando o país. Doutor Reale, o Rafael Tebas, que apresenta aqui comigo o jornal, tem uma pergunta também pro senhor. Rafael. Doutor Reale, minha pergunta em relação ao poder judiciário, eu queria saber a sua avaliação do senhor em relação ao comportamento do judiciário de um ano pra cá. Foi positivo que poderia ter sido feito que eventualmente não foi? Eu creio que foi positivo e tiveram preferência para os processos e o Ministério Público também, né? Que não ofereceu denúncia com relação aos executores, porque vários deles estavam presos e até hoje permanecem 66 presos, que tem, portanto, prazo e preferência de julgamento, não é? Foi um trabalho árduo do Supremo Tribunal Federal na apuração, esses fatos são mais de mil denunciados como executores, mas tem uma tarefa imensa pela frente e uma tarefa que tem também aspectos políticos relevantes, porque uma coisa é pegar a raia miúda, não é? Pessoas de classe média baixa em geral, que foram lá, é cozinheira, pedreiro, desempregado, psicólogo, nutricionista, esse é o quadro das pessoas que foram, que foram denunciadas e que invadiram o Palácio do Planalto, por exemplo, né? Outra coisa é ir acima e pra cima com processos contra aqueles que viabilizaram, especialmente as pessoas ligadas às forças de segurança, seja o Exército, seja a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública. Tem, é curioso, tem um depoimento de um daqueles que participou, era um empresário que financiou o atentado, a tentativa, né? De soltar uma bomba no aeroporto de Brasília, chamado Jorge Washington, está lá, está preso, condenado, e ele, ao depô, ele disse que, e participou dos eventos de 12 de dezembro, e que lá, os policiais militares diziam a ele que não iam interferir, bastava não, não irem contra os policiais militares, que eles não iam interferir na baderna, que seja, a própria Polícia Federal já sabia, por via desse depoimento, da omissão planejada da, da Polícia Militar do, do Distrito Federal, portanto, eh, existem omissões, existem fatos a serem, eh, realmente, eh, levados ao, ao, aos tribunais. Doutor Miguel, eh, o senhor citou aí o seis de janeiro lá do, dos americanos, né? Do Trump, eh, e falou dessa, entre aspas, onda, né? De direita e que, que assola o mundo, direita radical, né? Vamos dizer assim, porque, claro que, a direita extrema, a esquerda extrema, e nesse caso aí, uma direita mais extrema, eh, eh, tem alguma coisa a ver o que nós passamos no oito de janeiro, com a idade da nossa democracia, e eu pergunto isso exatamente pelo paralelo que o senhor fez com os Estados Unidos, ou não tem absolutamente nada a ver com a nossa democracia, é por causa dessa onda direitista, doutor Miguel? É por causa da onda direitista, veja que as repúblicas, eh, europeias também estão passando, também estão passando por fato, fatos como esse. Em Portugal, o partido conservador, o Chega, tá bem cotado para as eleições agora que vão se realizar, proximamente, né? Na, 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 na Hungria, a Polônia houve um recuo, o partido de extrema-direita, eh, perdeu as eleições, né? Na Espanha foi uma luta imensa para o Sanches conseguir formar uma maioria, mas tem um partido que cresceu muito, que é o Vox, que é um partido de extrema-direita. Então, a extrema-direita tem... Por que ela prospera? A meu ver, tem um fator cultural muito significativo, que é o receio da diversidade. Ou seja, as pessoas têm receio de tudo aquilo que muda fundamentalmente os padrões, os valores nos quais foi educada. Então, a chegada da importância do reconhecimento de posições valorativas diferentes, decorrentes de minorias, minorias éticas, minorias religiosas, minorias de orientação sexual, de sexo, ou seja, a força de movimentos identaristas faz com que o homem comum, o homem normal, muitas vezes tenha receio da nova escala de valores e o faz recuar e se irmanar com o desconhecido. A internet permitiu a fala de muitos para muitos. Antes, nós tínhamos a televisão, um jornal que tinha a possibilidade de fazer uma triagem. Na verdade, a grande imprensa faz uma triagem. Ela tem um clipe que elimina, de momento inicial, as mentiras, as inverdades, a busca de exploração de ressentimentos, de frustrações. Agora, a internet não. A internet se explode em todas as insatisfações e as pessoas se unem. São os insatisfeitos, desconhecidos, que se unem em busca de segurança. E isto é um movimento que está sendo universal. E eu digo, a internet era capaz de destituir governos. O governo no Egito, na Tunísia, foram destituídos pela internet. É verdade. Agora, a internet está indo para uma segunda fase nessa união, que é constituir, destituir e instituir. Isso, eu creio que é um movimento que tem continuidade. Doutor Miguel, muito obrigado. Nós não estamos livres. Perfeito. Muito obrigado por nos atender, atender aqui o Jornalista da Nova Brasil, trazendo as suas ideias aqui, para que a gente possa refletir nesse dia que se completa um ano, infelizmente, desses atentados de 8 de janeiro. É, eu chamaria que é o dia da resiliência democrática. É isso, que bom. Obrigado, um bom dia para o senhor. Um abraço. Obrigado. 7h55, muito obrigado. Miguel Real é jurista e ex-secretário da Justiça do Estado de São Paulo, trazendo a avaliação dele para esse um ano dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.